Mais três estados, Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, estão autorizados a pegar mais empréstimos junto a instituições de crédito para investir em serviços para a população, como saneamento básico e infraestrutura urbana. A assinatura do documento de ampliação do crédito fiscal foi realizada hoje no Palácio do Planalto. Goiás, Rio Grande do Norte e Santa Catarina se juntam a outros 17 estados que tiveram crédito fiscal ampliado. Na prática, isso significa que o governo aumentou o limite de endividamento deles, o que permite a contratação de novas linhas de financiamento. O dinheiro pode ser usado, por exemplo, para investimentos em saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura. A concessão de crédito fiscal anunciada hoje para os três estados dá mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais. A maior parte da concessão foi para o estado de Goiás, 1 bilhão e 450 milhões de reais. O Rio Grande do Norte poderá contratar mais 643 milhões de reais em empréstimos e Santa Catarina, 241 milhões. Ao todo, cerca de 41 bilhões de reais de crédito fiscal foram liberados para 20 estados nos últimos meses. Para o ministro da Fazenda, Guido Mântega, a medida contribui para o crescimento do país. São projetos que não só beneficiam a população local, mas que vêm também ajudar a estimular a atividade econômica. Já se liberaram 41 bilhões. Então, isso é um recorde de liberação de crédito, de modo que isso permite uma grande parceria do governo federal com os estados, todos juntos, aumentando os investimentos em infraestrutura, logística de transportes, em obras importantes para a população. A presidenta Dilma Rousseff disse que com o aumento de limite, os estados se tornam investidores de serviços voltados para a população. A presidenta falou ainda que a parceria entre os investimentos público e privado é positiva. Essa combinação, investimento privado e investimento público, é a combinação virtuosa por um crescimento sustentável e acelerado. Por isso, eu acredito que hoje aqui nós cumprimos uma etapa. E acredito que ao longo dos anos, cada vez mais os estados brasileiros vão ser agentes de investimento. Os estados podem fazer os empréstimos junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, à Caixa Econômica Federal ou a organismos internacionais, como o Banco Mundial.